Salmo 91 Olá pessoal, o Salmo 91 foi escrito por Moisés e pode ter sido um salmo cantado no deserto e usado pelos levitas em sua adoração. O Salmo começa com uma declaração firme de que Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança. Os versos do Salmo 91 estão entre as mais belas palavras da Bíblia. Leia com atenção e reflita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo de broqueu. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Por que tu, ó Senhor, és o meu refúgio? No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fortaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fortaloei com longura de dia em pedra prestarter, para a minha salvação. Senhor Nil, senhor NatDonN. Fortaloei com longura de dia em pedra. Fortaloei com longura de dia em pedra. Mexicanidade em pedra atéоньco. Lit familias, amad crystal,